Para estar conosco aqui, os enfermos, os endemoniados, oprimidos Oh Deus, abre caminhos para o povo passar Traga o teu povo nesta quarta-feira, meu Pai É a quarta-feira maior, é a quarta-feira dos desafios Eu já vejo pelos olhos da fé, Senhor, as muralhas por terra E o povo cantando, o povo cantando Senhor, nós vamos gritar nesta quarta-feira Como aquele povo gritou, Josué ordenou E o povo gritou, gritou E as muralhas caíram Oh glória, nós vamos gritar, meu Pai E as muralhas cairão A muralha da enfermidade A muralha da inveja A muralha da miséria do devorador Vai cair, Senhor Oh Deus tremendo Desperta o povo mineiro, meu Pai Desperta o povo mineiro para esta quarta-feira Senhor, os céus irão se abrir, Senhor Os céus irão se abrir O Senhor está falando que o Senhor irá abrir os céus O Senhor vai derramar benção Benção tal Que dela advenha maior a bastança Não deixe o povo ficar em casa, não, meu Deus Não deixe os meus irmãos Ser vencidos pelo diabo, não Eu sei que Satanás vai lutar, Senhor Eu sei que o diabo vai lutar, meu Deus Eu sei que o diabo vai lutar, Senhor Mas o Senhor é maior O Senhor é o nosso braço forte O Senhor caminha na nossa frente Oh Deus Traz os nossos irmãos De todos os bairros nesta quarta-feira Pela manhã e pela noite E nos demais horários também Traz os meus irmãos Me usa das tuas mãos Me usa como um canal de bens Me usa como instrumento Me usa como instrumento, meu Pai Se o Senhor não me usar Nada vai acontecer Oh Deus Oh Cristo Teu Espírito Santo está revelando Que tem pessoas sendo curadas agora Através desse convite Através desse convite Tem pessoas sentindo a tua presença em casa Tem pessoas falando em línguas estranhas Alamai de canto e na maçom de mandarás 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 Eu quero mais prosperidade Estamos na fé Estamos na fé Estamos na fé Estamos na fé Venha fazer maravilhas Oh Deus Oh Deus Quarta-feira do jejum Deus 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 Meu Deus Joga por terra as ações do diabo Joga por terra o impedimento de Satanás Não adianta Lúcifer Não adianta Legião do Inferno Não adianta já perdeu Já perdeu Porque o anjo Porque o anjo guerreiro O anjo Miguel Está indo agora Te derrotando Está derrotado Satanás Você não vai impedir a minha irmã de estar aqui Você não vai impedir o meu irmão de estar aqui Você está vencido Derrotado 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 Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Glória a Deus Oh glórias Oh glórias Pai Alamado Eu mando Me calamastei Oh namado Le mando calamas Ah meu Deus Na vitória Na vitória Para a glória Para a glória do Pai Para a glória do Filho Para a glória do Espírito Santo Amém E amém Jesus Oh glória a Deus Oh que coisa gostosa ouvis Eu estou sentindo a presença de Deus Deus está conosco Deus está aí na sua casa Deus está aí no seu lar Sabe o que Deus falou Através das línguas da oração Sabe o que Deus falou comigo E falou com você também Ele disse Vença Vença os obstáculos Venha para a minha casa Eu abrirei as portas Do meu bom tesouro Os beijos Espírito Dan Amém Vamos Cur Amém